Olá pessoal, nessa dica eu vou mostrar para vocês apagando a luz de revisão ou de manutenção do veículo Jetta 2.0 turbo TSI 2012. Então ao ligar a chave, serviço agora. Para apagar essa luz de manutenção, nós vamos até o raster, sistema Jetta, esse carro é 2.0 turbo, vamos no sistema de painel, VW instrumento 7, vou iniciar a comunicação, nós vamos na opção ajustes, aqui fala, essa função tem que ser realizada com o motor desligado e ignição ligada. Reset de intervalo de revisão, então vamos lá, aperta sim, ele fala o que vai acontecer, ok, aperta sim no raster, confirma a operação, aguarde a operação finalizada. Vamos só verificar, vou desligar a chave, vamos ligar a chave novamente, ok, luz de manutenção apagada. Qualquer dúvida é entrar em contato com o departamento técnico ou representante da sua região. Um abraço e até a próxima pessoal! Legenda Adriana Zanotto